Mantenha forte a sua esperança. O apóstolo Paulo incentivou os cristãos em Roma a fazer três coisas que os ajudariam a continuar fiéis, mesmo quando fossem perseguidos ou estivessem passando por outras dificuldades. Alegrem-se na esperança. Perseverem sob tribulação. Perseverem em oração. Romanos 12, 12 Pense em como você mesmo já se beneficiou das promessas da Bíblia. Por exemplo, Jesus prometeu que Jeová daria a você o necessário para viver. Jesus também garantiu que Deus vai dar Espírito Santo quando você pedir. E Jeová está cumprindo essas promessas. Provavelmente você consegue lembrar de outras promessas que Jeová está cumprindo no seu caso. Ele promete perdoar, consolar e alimentar você em sentido espiritual. Meditar em tudo o que Deus já fez por você vai fortalecer a sua esperança naquilo que Ele ainda vai fazer por você no futuro. Porque não temos dúvida de que Jeová vai cumprir suas promessas. Como o salmista escreveu no Salmo 146, 5 e 6, Feliz o homem que deposita sua esperança em Jeová seu Deus, aquele que é sempre fiel. Que esperança a Bíblia nos dá? A Bíblia explica por que o mundo está cheio de problemas. Mas ela também traz boas notícias. Todos os problemas vão logo acabar. As promessas da Bíblia podem dar a você um futuro e uma esperança. Elas nos ajudam a enfrentar os problemas atuais e a ter uma atitude positiva.